O CEO Fórum 2013 da Anshan Recife teve a abertura realizada pelo prefeito Geraldo Júlio. O fórum, voltado para gestores, empresários e formadores de opinião em geral, traz este ano o tema Gestão Sem Fronteiras. O prefeito apresentou aos participantes no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, o desafio da gestão pública a partir de uma organização do porte da Prefeitura do Recife. E falou das ferramentas de gestão que pretende implementar. É trazer experiências que já existem no setor privado, no setor público, para dentro da gestão pública. E nesse momento, a conectividade, a internet, a riqueza, a velocidade com que se troca informação nesse mundo globalizado, faz com que a gente possa fazer isso de maneira mais rápida. Então esse é o grande desafio, é trazer o mais rápido possível para que a gestão pública possa acompanhar aquilo que acontece na iniciativa privada do ponto de vista de excelência da gestão. E essa conectividade permite também que as pessoas colaborem e participem, né? É co-governar a cidade, permitir que as pessoas tenham uma participação efetiva no desenvolvimento de soluções que podem ser usadas pela administração pública, pelo cidadão, fazendo com que a qualidade de vida possa melhorar. A vida nos centros urbanos é muito pressionada no mundo inteiro e quem vive essa situação nos centros urbanos tem muita condição de gerar soluções. Inclusive, com os bancos de dados abertos que nós abrimos na Prefeitura, isso começa a acontecer no Recife. A discussão da dinâmica empresarial com o rompimento de fronteiras tecnológicas, geográficas e culturais seguiu com a participação de palestrantes, a exemplo do CEO da Merriquem Brasil, Maurício Rager.